Estamos de volta com o nosso programa e vamos falar da promoção Pinte Sua Sala. O programa agora é a BMC Casa de Tintas, tem uma super promoção para deixar sua sala um brinco para este Natal. Basta enviar uma frase e uma foto da sua sala com todo mundo na sala para ficar bem emocionante, tá? E dizer por que você merece ter sua sala pintada pela BMC. Você envia para o nosso WhatsApp, tá? Aparecendo aqui no detalhe, você fica ligado aqui e você já concorre. O resultado será em dezembro, agora em dezembro. Fica ligado que a gente vai divulgar o dia do resultado ainda essa semana, tá? Fica ligado aí. Aqui no programa agora, a BMC tem cinco endereços e para melhor atender você, você pode ir na Avenida Borba, na Cachoeirinha, na Altas Mirim, Estrada do Manoa, Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses. BMC Casa de Tintas e programa agora, deixando sua sala um brinco. A pessoa é meio lesa, né? A pessoa diz ainda essa semana, achando que é quinta-feira, hoje é sexta, minha gente. Só semana que vem, agora que a gente vai trazer resultado aí da BMC, trazendo o dia que o resultado vai aparecer aqui no nosso programa. Fica ligado. Doze horas e um minutinho. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, um homem, um homem fez de refém o dono do mercadinho e o funcionário no mutirão. O Bruno Fonseca vai contar os detalhes, porque a gente acabou de trazer um assalto dentro de uma loja ali de videogame. No mutirão aconteceu a mesma coisa. Bruno Fonseca, me conta. É isso mesmo, Márcia. O crime foi por volta das seis e meia da manhã, aqui neste mercadinho da Avenida Penetração do Mutirão, Zona Norte de Manaus. Os três menores de idade entraram aqui no local e pediram pão de queijo e guaraná. Até então os funcionários pensavam que eram pessoas normais. Foi aí que dois dos três estavam armados, renderam as pessoas que trabalham aqui e foram até o proprietário do local. Chegando até o proprietário, eles pediram dinheiro e joias. Foi aí que o dono aqui do mercadinho levou os infratores até a casa que fica aqui atrás, onde estava a esposa do proprietário aqui do local. Eles então, não satisfeitos porque não tinha joia, o que eles pediram, renderam o dono e a esposa e também os clientes que estavam aqui. Eles colocaram todos os clientes, eram cerca de cinco clientes mais ou menos, e os funcionários que estavam aqui no local. A gente mostra aqui, vem aqui comigo, Rui, vem aqui comigo. A gente vê aqui que é bem movimentado o mercadinho. E nesse momento, eles estavam na parte de trás e renderam o proprietário, a esposa e também os clientes que estavam aqui e os funcionários. Foi nesse momento então, Márcia, que vizinhos perceberam toda a ação e acionaram a polícia. A polícia chegou por volta de dez minutos, assim que foram acionados, e todos os infratores começaram a se render e tentaram fugir. Nessa fuga, a polícia conseguiu capturá-los e um deles, que fugiu aqui para a vizinhança, ficou preso no forro da casa. Foi aí então que a polícia conseguiu capturá-los e levaram até a delegacia do menor infrator, lá na Alvorada, zona centro-oeste da capital. Eles conseguiram levar aqui da padaria mil e duzentos reais. Nós conversamos com a dona, né, a esposa do proprietário, e ela contou para a gente como que aconteceu tudo. A menina foi lá em casa para avisar, para me ligar para a polícia. Quando eu estou ligando, eles já chegam lá em casa com o meu esposo, como refém. Aí trancou a gente dentro de casa, mas em momento nenhum eles bateram. Eles estavam com dois revólveres, que a polícia encontrou só um. Moleque, só foi dois lá para casa, o outro ficou por aqui. Outro ficou por onde? O outro? Aqui não. Não, ficou aí para trás, que pegaram ele, o outro. Entraram dois na sua casa? Foi. Aí um ficou para cá? Foi. Depois que pegaram ele. Aí eles queriam dinheiro, queriam joias, assim, a gente tem, né? A gente não guarda dinheiro em casa, você tem um pagamento para fazer, você não vai guardar dinheiro. De acordo com a esposa do proprietário, essa não é a primeira vez que o local é assaltado. Como eu disse anteriormente, eles foram encaminhados à delegacia do menor em Frator e agora vão responder pelo que eles fizeram, né, Márcia? Os três foram capturados, o dinheiro foi devolvido e ninguém ficou ferido. Ainda bem, né? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Três menores. Três menores. A maioridade penal tem que diminuir. Tem menor que sabe o que está fazendo, tem que ser igual nos Estados Unidos. Tem menor que tem que ser tratado como adulto, porque tem muita informação, tem muita consciência, sabe exatamente o que é o bem e o que é o mal. Nos Estados Unidos, menor até algemado, porque é tratado como adulto. É assim que tem que ser a legislação aqui do Brasil. É assim que tem que ser a legislação aqui. Tem que ter prisão perpétua, pena de morte não que a gente não tem maturidade para isso, mas prisão perpétua e tem que diminuir a maioridade penal. Tem menor que não tem mais que ser tratado como menor, porque ele já tem consciência da maldade que ele faz, já tira a vida de pais de família, está ali envolvido na criminalidade. Pensa e raciocina como adulto, não tem nada que ser tratado como menor não. Mas muita coisa vai mudar nesse Brasil. Muita coisa vai mudar nesse Brasil e eu confio, acredito nisso. São 12 horas e 6 minutos. Aí o dono do Mercadinho, bruto. Meu irmão, tu está aqui atrás de joia? Aqui não é joalheria não. Aqui é mercadinho. Tá? Aqui é mercadinho, aqui não é joalheria não. De quem é o pé? Que pé? Estão perguntando. De quem é esse pé, gente? Olha só as gotas de luz nessa meia. Olha que sapato é esse escândalo. Que é isso? Ah, é um leão? Ah, tá. É um tigre, tá, gente? Eu acho que isso é uma onça. É uma onça. Vem pra cá, onça. Vem pra cá, tigresa. Tudo bom? Angela, você achou que não ia ter música hoje? Claro que não. Hoje nós temos Angela aqui. Tudo bom, Angela? Tudo bom. Tava com saudade de vocês. Também tava com saudade. Ainda bem que no finalzinho do ano a gente veio, né? Pra desejar Feliz Natal a todo mundo. Um ano novo bem melhor, como você tá dizendo, que vai melhorar. Se Deus quiser. A gente tem fé que vai melhorar. E eu concordo com tudo isso que você falou aí, plenamente. Eu acho que o Brasil inteiro, o país inteiro concorda com tudo isso. Todos os países desenvolvidos hoje já tem prisão perpétua, tratam o menor de forma diferente. A gente não pode mais tratar o menor como hoje. O menor do século XXI não é o menor do século XX, que era inocente, que não tinha tanta comunicação, tanta coisa. Mas sim, vamos embora mudar de assunto, vamos embora falar de coisa alegre, feliz, porque hoje você vai cantar. CD novo, música nova, inédita. E eu tô muito feliz em poder estar aqui mostrando em primeira mão nesse programa que eu amo. Mostra pra mim, vamos embora cantar com Angela Rodrigues. A gente vai pro intervalo com ela. Angela Rodrigues, a sensação do arrocha. Você não é mais como era antes, a chama esfriou. Dá pra ver no seu olhar o tão pouco que ainda existe entre nós. Sempre te dei a liberdade de falar qualquer verdade. Quando a DR entra em pauta, sei que escondes água e deita. Enquanto isso vou sofrendo e sentindo tanta falta. Faltar do teu sorriso, do calor, do teu abraço. Daquele beijo a dente, do carinho que te faz. Acho que eu estou perdendo o seu amor. Fala pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Abre o jogo agora. Diz a verdade. Se é um fim, vai embora. Mas por favor, fala pra mim. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Fala pra mim. Diz a verdade. Onde foi que eu errei? Diz a verdade. Se eu só te amei, por favor, fala pra mim. Pra mim, pra mim, pra mim. Sempre te dei a liberdade de falar qualquer verdade. Quando a DR entra em pauta, sei que escondes água e deita. Ah, Zé Lá, me diz tua ajuda de shows. Vem de semana eu tô viajando pra Namã, fazer a festa de Santa Luzia. Vem aqui, pertinho. É minha terra, tá? É mentira. Minha terra, Namã, comunidade da Vila Nova. Minha paletada toda lava como aquele bodó com farinha e mão. Mentira, gente. Não me fala em bodó. Eu tenho os quatro pneus arriados por calderábia de bodó. Meu Deus, então é nós. Gente, olha, eu olho pra ele, eu não sinto muito amor. Mas o gosto dele é... Não, a gente não tem que ir pela aparência, não. Porque se você for, você não se apaixona. A gente come de olho fechado. A gente tem que ir pelo que é por dentro, né? E o bodó por dentro é gostoso, minha gente. É demais. Então esse fim de semana eu tô viajando pra lá. No próximo vou estar por aqui. E fim de ano a gente tá aí vendo aí pra onde a gente vai. A agenda. Graças a Deus. Olha, telefone pra contato tá aí na tela. Contato de show. A tua agenda de show está no teu Facebook, no teu Instagram? Tá no meu Facebook, tá no meu Instagram. Tá no meus grupos aí, WhatsApp. E o meu número tá aí. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com a gente. Quiser contratar a Ângela, que é uma pessoa maravilhosa. Sempre bem humorada, tranquila. Canta pra gente agora de novo. Como é que é amor ferido? Coração ferido. Só na caixa, vai lá. Coração ferido. Já não tem mais remédio. A solidão é um tédio a esperar por ti. Quando você se foi, levou a esperança. Chorei que nem criança ao ver você partir. Passei a noite perguntando a lua, meu Deus, onde ele anda? Não aguento mais essa distância, traz ele pra mim. Volta amor, suplicando eu te peço. Espero pelo seu regresso. Sem você não sou feliz. Volta amor, olha eu tô tão sozinha. Me aquece nessas noites frias. A nossa cama está vazia. Passei a noite perguntando a lua, meu Deus, onde ele anda? Não aguento mais essa distância, traz ele pra mim. Volta amor, suplicando eu te peço. Espero pelo seu regresso. Sem você não sou feliz. Volta amor, olha eu tô tão sozinha. Me aquece nessas noites frias. A saudade é uma agonia. Volta amor, suplicando eu te peço. Espero pelo seu regresso. Sem você não sou feliz. Volta amor, olha eu tô tão sozinha.